Todo mundo tem um tiozão que fala que as pirâmides foram criadas por alienígenas que estavam fazendo bico de pedreiro na terra em troca de vaca. Com o argumento que a gente, ser humano, não tinha tecnologia suficiente pra fazer nossas próprias pirâmides. Mas será que é verdade? Será que foram realmente os alienígenas? Ou será que nós, humanos, que somos inteligentes, construímos as pirâmides nós mesmos? Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Atiminiak, eu sou o Kiko Alex. E hoje vamos falar aí como foram construídas as pirâmides. Eu não acredito nessa parada de alienígena não, cara. Eu também não, cara. Porque pensa só, o alienígena que construiu, se o cara tem uma nave espacial, ele vai fazer uma parada de pedra, mano. Fazer uma parada de pedra por quê? E só fazer um negócio lá sem nada, né, cara? Não colocou nem um porcelanatozinho, se o cara é um alienígena super inteligente. Não passa nem fibra ótica, né, cara? Eu acho que foi a galera de lá mesmo. Historiadores passaram muito tempo pensando e pesquisando como os egípcios construíram as pirâmides. E realmente é difícil de acreditar que nós, seres humanos, conseguiríamos carregar cada bloco de pedra daqueles lá naquela época que pesavam toneladas, sem tecnologia nenhuma. Mas, mesmo sendo difícil, não é impossível. Então a primeira pirâmide que a gente vai falar aqui é a pirâmide de Gizé, que foi construída 4 mil anos atrás. O que já dá uma dificultada da gente saber quais foram os métodos exatos que usaram pra construir, já que passou tanto tempo desde a sua construção. 4 mil anos atrás, cara, é muito tempo. Naquela época eles não faziam vídeo pro TikTok, né, dos métodos de construção deles. É, não fazia, né, cara? Não fazia aquelas timelapses, né, velho? E além do tempo que passou, estudiosos acreditam que os egípcios antigos também não gostavam de revelar seus métodos. Ou seja, os caras realmente não faziam nenhum videozinho pro TikTok. Guardavam segredo, né? Guardavam ouro, né, mano? É, guardavam segredo, porque naquela época lá eu acho que realmente fazia sentido guardar segredo, né, cara? Tipo, ó, é só a gente que sabe fazer uma parada grande assim, ó. Os vizinhos ali, ó, ficam ali com esses prédiozinhos pequenos deles aí. Então, por exemplo, os egípcios tinham lá um segredo lá de como construir pirâmide. Eles podem ter criado um curso, e aí quem comprou esse curso? Os maias e os incas, que também tem pirâmide. Então, tipo, eles foram lá e pagaram, pô. E a gente tá aqui tentando olhar os hieróglifos lá? Não tem, pô. Eles não soltavam de graça. É, é, não comprou curso, quer conhecimento de graça. Mas voltando aqui às pirâmides, pra explicar melhor essa construção. Quando você, criança, vai pra praia construir um castelinho de areia, como você faz? Você constrói a base larga e depois vai afinando lá em cima, não é verdade? Esse é o método mais fácil de construir qualquer coisa. Pra você ver, até hoje em dia, o Burj Khalifa é o maior prédio do mundo. Ele tem a base larga, só que lá em cima, ele é extremamente fino. Tem outra parada, mano, que... Como os caras estavam no deserto, né? E, tipo assim, você quer enterrar uma pessoa. Tipo, a pessoa morreu, você tem que enterrar. No deserto, bate o vento e leva areia. Então, se você enterra a pessoa na areia, no deserto, daqui a um ano, tu vai lá, tu tá o corpo do cara lá, entendeu? Ah, é verdade. Então, faz todo sentido você colocar pedras em cima, pra poder segurar o cara ali, entendeu? E qual é a forma mais fácil de empilhar pedras? No formato de pirâmide. No formato de pirâmide, tá vendo aí, ó? Tudo faz sentido. Mas de onde os antigos egípcios tiraram essas pedras gigantes que eles usavam? As pedras eram retiradas de uma pedreira que ficava bem longe do local onde as pirâmides foram construídas. Onde os trabalhadores encontravam obeliscos que cortavam lá mesmo para ficar mais fácil de remover e já levar os blocos prontos por todo o caminho até aonde a construção seria feita. Mas, como eles cortavam essas pedras? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Porque as pedras que foram usadas nas pirâmides eram cortadas muito, mas muito certo mesmo. Era muito preciso. Por incrível que pareça, existem técnicas para cortar pedras que são usadas até hoje. Como, por exemplo, pelo youtuber incrível chamado Fábio Rangel, o cortador de pedras. Ele mostra em alguns vídeos várias técnicas que ele usa para cortar pedra. E a mesma técnica foi usada no Egito. E a técnica era a seguinte. Ele abre vários buracos pequenos na pedra formando uma linha reta. Depois preenche esses buracos com madeira. E joga água nessa madeira para ela expandir. E quando a madeira se expande, a pedra se parte. E pronto, cara. Com isso vira um corte perfeito. E era assim que os egípcios faziam 4 mil anos atrás. Sabemos disso porque, mesmo com a galera não querendo divulgar como eles faziam as coisas, teve um cara chamado Mirror que fez um diário sobre o trabalho. E o que estava escrito no diário dele e em outras fontes também, mostravam que eles tinham um entendimento muito grande sobre física e engenharia. E por isso que eles criavam tantas ferramentas e métodos. Caraca, os caras eram muito inteligentes, né, mano? É lá atrás, né, cara? O ser humano é muito inteligente, né, cara? Uma coisa que eu reparei quando você começa a estudar história e tal, é que o ser humano nunca muda, né, velho? Passa os anos, passa a guerra, passa a era do gelo, era de tudo, nunca muda, cara. Mas agora, beleza. A gente já encontrou a pedra que ficava numa pedreira muito longe, a gente já cortou ela desse jeito super engenhoso, mas ainda resta um desafio. A gente tem que tirar a pedra da pedreira e conseguir transportar ela até o local da pirâmide. Então como que a gente faz isso? A gente não, os egípcios, né? Eu aqui só tô fazendo um vídeo aqui, né, cara? Recentes descobertas arqueológicas sugerem que eles usavam uma forma simples e engenhosa de tirar elas da pedreira com cordas e uma rampa. Eles faziam uma rampa e colocavam escada de cada lado da rampa. E nessas escadas eles colocavam pares de barras de madeira pra puxar a pedra pra cima com cordas. E iam intercalando essas barras, subindo elas de degrau para conseguir deslizar a pedra pra cima devagar. E depois de tirar essa pedra absolutamente pesada do lugar, como que os egípcios levavam ela por quilômetros até o local de trabalho? E aí que tá a parte mais divertida do processo. E não é tão difícil assim também, não. Eles usavam trenós. Isso aí, rapaz, trenós. Só que como as pedras eram muito pesadas, os trenós iam afundando na areia. Então como que eles resolviam esse problema? Os egípcios sabiam que a areia ficava mais firme se estivesse molhada. Então se você molha a areia na frente do trenó, o trenó não afunda. Mas aí você deve estar pensando, como assim essa historinha aí que o cara ficava molhando na frente do trenó só pra transportar umas pedras a quilômetros de distância? Então, meu amigo, a gente sabe que foi assim porque tem algumas pinturas que relatavam esse processo. Tiveram pesquisadores no começo que achavam que essas pinturas, na verdade, eram algum tipo de cerimônia ou que fosse só um cara jogando água na frente aí do trenó só de sacanagem. Mas aí depois suspeitaram que isso, na verdade, servia para algo. E esse algo era pra fazer esse transporte das pedras. Inclusive pesquisadores testaram esse processo na prática e viram que isso realmente funciona sem nem ter comprado o curso. Os caras tão fazendo engenharia reversa da parada, né, mano? Mas o trenó não foi o único método que eles usavam para transporte. Sabemos também que os blocos mais leves foram transportados pelo Nilo até a construção em Giza. No Nilo tinham portos para carga e descarga, o que facilitava muito. E, inclusive, quando acontecia a cheia do rio, a água chegava bem perto de onde agora estão as pirâmides. Então era realmente uma forma muito inteligente para transportar essas pedras. E, além disso, foram encontrados por arqueólogos trilhas de troncos redondos que foram feitas em vários locais da rota. E esses troncos eram usados para facilitar esse trabalho. Eles eram usados como trilhas para os blocos serem deslizados até o local da construção. E, por último, meu amigo, como os blocos foram empilhados para a construção da pirâmide. Isso, sim, é a parte difícil para a criação da pirâmide. E, até hoje, ninguém tem realmente certeza de como eles fizeram isso. Talvez essa parte aí, sim, foi os alienígenas, tá ligado? Chegaram lá no finalzinho, fizeram a parada lá e levaram todo o mérito, né, velho? Eles chamaram os alienígenas do guindaste, tá ligado? Tem uns 0800 que eles ligam. É uma diariazinha de alienígena resolve, né? É. Mas, várias teorias já foram propostas de como isso foi feito através de rampas. Algumas dizem que eram rampas retas, em zigue-zague ou em volta da pirâmide. E, até Heródoto achava que guindastes de madeira seriam suficientes para empilhar essas pedras. Só que, um dos problemas dessa teoria das rampas é que fazer essas rampas em volta das pirâmides consumiria muito mais recursos do que fazer a própria pirâmide. Já que essas rampas teriam que ser extremamente extensas. Ou seja, não faz muito sentido. Mas, em 2006, com a ajuda da tecnologia de imagem para ver a densidade da pirâmide, o arquiteto Jean-Pierre Rodin propôs um esquema que seria muito mais simples. Para a primeira metade da pirâmide, era usada uma rampa externa. Em que os blocos seriam puxados usando aquele mesmo esquema que usavam para tirar da pedreira. E para a metade de cima, a rampa seria desmontada e reaproveitada. E as pedras menores subiriam sendo puxadas em túneis pelas bordas de dentro da pirâmide. Que é aí entre o estudo de densidade que ajudou eles. Já que foi identificado uma parte bem menos densa em volta da pirâmide na parte de dentro. Mostrando que nessas partes ela era oca. Batendo assim com a teoria das rampas internas em espiral. Caraca, interessante, hein, mano? Tá vendo aí, cara? Eu fico imaginando aí como é que é o mestre de obra daquela época, né, velho? Porque tinha que ter um cara que era o mestre de obra, né? O cara não só tinha que inventar soluções, mas também as ferramentas para soluções, né, velho? É, interessante pra caramba. É, então o cara não criava só a pirâmide. O cara criava o trenó, criava ali a ideia da água na frente do trenó. A ideia das rampas ali dentro da parada. O cara tinha que criar tudo, mano. Por isso que o cara segurou a informação. Falou, pô, deu mó trabalho inventar isso tudo aqui, mano. Vou dar de graça, né? E ao contrário do que muitos pensam, que as pirâmides foram construídas por escravos. Não, meu amigo. As pirâmides foram construídas pelos próprios trabalhadores egípcios. Afinal, os túmulos de quem trabalhou na construção estavam do lado das pirâmides. Algo que nunca aconteceria se fossem escravos. E escavações ali perto mostraram pedaços de cerâmica, ossos de gado, peixes e restos de cereais que mostram que havia uma equipe de milhares muito bem alimentada e em condições boas. Algo que um escravo não teria. E esses trabalhadores até assinaram os cinco espaços escondidos no túmulo do rei. Imagina você ter a honra de escrever o seu nome numa construção tão sinistra dessa, cara. Certamente escravos não teriam essa oportunidade. E você me pergunta, por que os caras não construíram a pirâmide em outros lugares? Tipo, perto da pedreira, por exemplo, que ficava mais simples o trabalho. O local era bem estudado e tinha que ser orientado às estrelas e ao sol. E por isso, a pirâmide é orientada aos quatro pontos cardeais. Pra ela presenciar o nascimento e a morte do sol. Além das três pirâmides que estão juntas, serem orientadas ao cinturão de Órion. Que representava o deus Osíris do antigo Egito. E outra orientação que descobriram em escavação recentemente. Foi a orientação de dar like e se inscrever nesse canal aqui, rapaz. E aqui vídeo todo dia. Olha, eu te peguei de surpresa no final pra retenção do vídeo ficar melhor. Até mais, tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!